Aguenta firme e não desiste, ainda que tudo ao teu redor seja contrário, ainda que vozes negativas estejam se levantando para fazer você parar. A gente sabe que são tantas pessoas tentando colocar ponto final na nossa história, tantas pessoas que parecem que querem saber mais da nossa vida do que nós mesmos. A pessoa não sabe da tua luta, não está inserido nesta luta, mas quer saber mais do que você e já sai contando para todo mundo que acabou, que não tem mais jeito e quer que você acredite nisso. Quer fazer você acreditar que realmente não tem mais jeito para você, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, não importa o que o povo diz, o que importa é que eu, o Senhor, te darei vitória neste lugar, nesta situação que parece não ter mais jeito. Vou eu, o Senhor, te surpreender e surpreender a todos que duvidavam, que tentaram.